Bom dia, boa tarde, boa noite maravilhosos do YouTube. E aí, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jai França e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, galera, vou mostrar para vocês como está a minha hortinha. Isso mesmo, uma horta em casa. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olha só, com 5 dias de plantação, olha só como é que já está o pão entrinho. A couve, tomate, esse aqui é pimentão amarelo. E o pimentão vermelho também nasceu, eu dei uma mudinha hoje. Está bem pequenininha, vou ver se dá para vocês verem. O pimentão amarelo, olha só, só um brotinho, um pimentão vermelho, quer dizer, gente. Aqui é os outros pimentão que estão nascendo. Ai, que lindo, eu estou amando, gente, minha hortaliça. Deixa aqui o pé de tomate. Olha quem nasceu. Bom dia. Bom dia, menininha. Olha só, que coisa linda. Ela é galera, como é que já está o coentrinho. Que lindo. Está muito fofo, gente. Ali é para fazer mais um espécie de hibisco, uma mudinha de hibisco. Aqui é a couve, está pequenininha. Aqui é um pé de hibisco, já está dando flor. flor. Daqui a pouco abre as flores. Olha só como ela está grandona. Lá atrás é o pé de tomate. E aqui é um pé de pimenta que também já está começando a dar com as flutinhas. Olha só, olha se vocês veem. Aqui é um pé também, que está grandão, de pimentão vermelho. Olha como já está grande. Pimentãozinho vermelho, um pimentão vermelho e amarelo. Vou mostrar o amarelo para vocês. Aqui está o pé de pimentão amarelo. Então, é aquele rolinho maciço que eu achei que era já pimenta nascendo. Não é, gente. Foi a florzinha da pimenta. Olha que coisinha mais linda. E aí, galerinha. Essa aqui é a segunda remessa do coentro. A primeira eu já comi toda. E aí, olha só como nasceu, linda. Os coentrinhos estão grandes. Aqui é uma couve. Olha como está a comidinha. Não sei porquê que aconteceu isso com o meu bebê. Aqui é o pimentão amarelo. Também, não sei porquê, não está desenvolvendo com rapidez. Eu vou plantar de novo, para ver se melhora. Aqui é um pé de tangerina. Esse aqui. Ai, tem um cheiro tão gostoso. Esse aqui é o moranguinho. Eu sou um moranguinho, mamãe. Um moranguinho muito lindo. Aí, galera, nasceu três pezinhos de morango. Esse. E tem esse aqui. E um outro lá no fundo. E são as pimentas. Olha só. Já nasceu várias. A gente já até pegou pimenta para fazer um dos nossos vídeos. E agora ela está um verde. Agora já estão amadurecendo. Olha que coisa linda essas pimentas. Aqui atrás tem um pé de tomate. Ainda não está dando um não, tomate. Mas, ela deu uma caidinha. Mas, em breve, está já com certeza nascendo um tomatinho. Aqui é o pé de pimentão vermelho. Olha como que já está grande. Foi plantado no mesmo dia daquele amarelo lá. Olha a diferença. E esse aqui foi plantado em vaso. Ah, esse aqui desenvolveu bastante. E o de lá, não. Pois é, galerinha. Foi plantado coentrinho. Couve, manteiga, morango, pimentão vermelho e pimentão amarelo. E a pimenta. Beleza? Se vocês tiverem alguma dica. Puderem me orientar mais alguma coisa. O que eu posso fazer para desenvolver mais rápido. Estou aí, aberta a sugestões. Por favor, escrevam nos comentários. Beleza, galera? Um beijo grande para vocês. Se hoje o sol sair ou a chuva.